Quem já achou, diga eu venci, que diz assim o texto sagrado, o princípio da palavra do Senhor, por Azeias, disse, pois o Senhor Azeias vai tomar uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, amém? Glória! Venha comigo na guitarra, porque Ele está aqui, aleluia! Ao único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e imortal, A Ele ministramos o louvor ao único, ao único que é digno de receber, A honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e imortal, invisível mas real, Amém? A honra e a glória, a glória, o que é digno de receber, O Senhor? Levante a mão pra Deus do congresso. Coroamos a Ti, a Rei Jesus. Deus, adoramos o Teu nome Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti Eu consagro todo o meu ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti A Ti, a Ti, a Ti A Ti, a Ti, a Ti A Ti, a Ti, a Ti, a Ti A Ti, querido Deus A Ti, a Ti Sem Ti, eu não posso viver 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 Eu não posso viver Você pode aplaudir as vezes em frente Você pode aplaudir as vezes em frente Eu não posso viver Eu não posso viver Ei, acorda o Senhor A presença de papas Espírito Espírito Fique à vontade Espírito 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 Seu amor Não tive saída Amar, amar Sempre vou te amar Pois o amor Seu amor É tudo É como um pássaro E vou abrir Sem cessar Voar Voar Vou abrir Voar 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 Baça E lá No céu Minha cidade Vou abrôlar Voar Voar Cigá, 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 cígá, 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 cígá! A quando é a sua vada de gris? Cígá, cígá, cígá! Ai, depois da paz e te deixo nunca! E agora eu te lhe caí! E eu não te deixo a ser negado, Cígá, tígá, tígá, tígá! E aí A CIDADE NO BRASIL Música 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 Você pode aplaudir a quem merece Música 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 Você ligou rapaz Você ligou Música Música Amém? Quer dizer pro Senhor Chegou a ordem Chegou a hora da palavra Amém? Não se preocupe que eu não sou desequilibrado Tem que ter equilíbrio, né? Não pode ser só mistério Não me deram horário de novo Depois eu pra cá De sua conversa de fiscalização Amém Glória a Deus Fica ligado aí Tem gente aqui que precisa Ouvir O que Deus precisa fazer É uma canção que diz assim Pare Nesse instante Reverência No lugar Eu sinto Que meu Deus Vai falar Fique em silêncio E comece A orar Pois Deus Em nosso meio Vai falar Deus tem Uma palavra Pra você Deus Pra você Amém? Queridos Vamos entender o que Deus Ele quer falar Introdução é um pouquinho chato Pastor de Mário Nós estamos diante de um texto Que chama muito A minha atenção Esse texto que ora Nós acabamos de ler É um texto Que tem Tudo a ver Com o nosso cérebro Tudo a ver Com o nosso cérebro Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Dias difíceis Os chamados Dias De provação Ainda não é a grande Tribulação Mas quem vive O verdadeiro evangelho Está sendo provado E provado Dentro da sua área Seja no seu trabalho Na sua casa Na sua vida familiar Sentimental Financeira Conjugal O Senhor Ele tem verdadeiramente Passado uma peneira Sim ou não Irmãos? Em nosso meio E poucos são Infelizmente Os que tem prevalecido Nós precisamos Pregar a verdade E colocar na cabeça De algumas pessoas Que servir ao Senhor De verdade Verdadeiramente Não é fácil É complicado É por isso Que vira e mexe Nós nos batemos Com alguém Que estava Passado Na presença de Deus Mas não suportou Um dos primeiros Conselhos Que eu quero te dar Diante desse sermão É Prefira Galar-se Sobre Pessoas Que largaram A sua cruz Porque a fraqueza Bate na porta De todos nós Você já passou Bispo Apóstolo Missionário Evangelista Presbítero Obreiro Não importa A fraqueza A frieza O desânimo E estamos sendo Muito atacados Nesses últimos dias Porque a igreja Tem se transformado Nós temos A plena certeza Que O dono da igreja Ele não mudou Isso é motivo De nós salvodearmos Porque Quando eu digo Que o Senhor Não mudou Eu me refiro Ao tamanho Do seu amor Uma moraga Um amor Muito grande E a Bíblia Descreve Esse amor Dizendo Que Jesus Ele veio ao mundo Para morrer Na cruz do calvário Para que todo Aquele que dele Crer Não pereça Mas tenha A vida Eterna Essa vida Eterna Precisa ser Alcançada E a Bíblia Ela vai fazer Questão De dizer Que o reino Dos céus É tomado Tem gente aqui Que é de Bíblia Eu já gostei O reino De Deus É tomado A força Quando nós Falamos Sobre essa Força Os pregadores Que aqui estão Pastores Concordem comigo Livro de Apocalipse Capítulo 3 Versículo 11 Vai dizer Dessa maneira Guarda O que? Para que ninguém Tome a tua? Eu só guardo Se alguém Está tentando roubar Se alguém Está tentando tomar Então A Bíblia Está me aconselhando A esconder O que é meu Coroa Poderio Direito Algo que é Precioso Então Quando nós Falamos Sobre salvação Você precisa Entender uma coisa Você não precisa Lutar para tê-la Você precisa Lutar para não Perdê-la Porque a Bíblia Diz que nós Já fomos salvos E comprados Na cruz do Calvário Então Quando nós Falamos De não perder A salvação Nós estamos Colocando Esse papo De corrupção Engana-se irmão Quem acha Que o diabo Quer que você Aduncie Que você Desviou De maneira Nenhuma O diabo Quer que você Permaneça Na igreja Desviado Porque é mais vantagem Para ele Usar o seu Mal exemplo Para corromper Outras pessoas Do que perder Só você Então o diabo Não quer escravos O diabo Quer soldados Então nós Começamos a ver Que a mentalidade Muito obrigado A mentalidade Da igreja Está sendo mudada Porém o amor De Deus Ele não muda E quando nós Olhamos Olhe para cá E não perca a mensagem Quando nós Olhamos Para esse texto Nós vamos ver Uma época Difícil Para o povo de Deus Porque há quem Diga Louvado seja O nome do Senhor Que os profetas Estavam acovardados Quando nós Falamos de covardia No ministério profético Porque não se lembrar Do profeta Por nome de Elias Que entra dentro De uma caverna E diz Senhor A minha cabeça Está sendo caçada A rainha Isabel Mandou escoltas Aleluia E mandou um exército Atrás de mim Então eu estou Escondido Nesta caverna Olhe para cá Já vemos outro Aleluia Eu estou escondido Nesta caverna Porque eu quero Preservar a profecia Deus olhou para ele E disse Elias Engana-se você Profeta Não precisa Se esconder Para a minha palavra Aleluia Permanecer-se no pregada O que Deus Está tentando Diz a igreja O que enfraquece A igreja Não é aleluia Fofoca E muito menos contida É quem Deus Chamou para profetizar Está vivendo Dentro de cavernas Sendo que Deus Diz Saia E pregai o evangelho A toda a crer Olhe para alguém Diga essa Foi para mim Ou foi para você Alguém não exce Alguém aqui Neste culto Precisa parar De fingir Que está tudo bem E aí querido Quem Deus escolhe Não pode fingir Que está tudo bem Porque está com o trabalho De carteira assinada Mas a obra Que Deus entregou Em sua mão Está parada Ei Assura Bata no pé Te diga Preciso Sair da caverna E eu não sei Se você vai De agora Em caverna Não tem cachaça Em caverna Não tem pó Para cheirar Em caverna Não tem maconha Em caverna Tem corpo Te sustentando Trazendo pão E trazendo água Agarra a mão De alguém Com gentileza Sem medo De coronacírio Me diga Ei Negra A época De passeio Vai acabar O Senhor É isso que eu estou falando Eu escute isso Aleluia Fala meu rei Depois não aguente Escute o rolo Então aí pra cá A mentalidade Da igreja Está sendo mudada Meu Deus Vamos pregar a verdade Hoje em dia Os padrões Estão sendo mudados Aleluia Hoje não se pode Pedir a mavaroa Que coloque a saia Abaixo do joelho Que ela muda de igreja Isso aqui É padrão Para a igreja Louvado seja o nome de Jesus No que é que o Senhor pedia Aos apóstolos Antigamente Eles eram crucificados No jardim de Nero Eles sofriam Cibatadas Sabe qual é o problema Irmão Estamos tentando Criar estratégia Para trazer pessoas Para o evangelho Aleluia Eu me lembro De uma época Na qual o louvor Que trazia A gente para o evangelho Era Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Não, pode ir no rolo aí Obrigado E o que mais? Foi ali Pela fé Que os meus olhos Batem Eu me alevo Pronto Escute isso O padrão Foi mudado Você já percebeu? Olha onde a gente vai mexer Irmão Tem que entrar no espírito Segura as crianças Que isso aqui é Território de batalha espiritual Eu estou te avisando Escute isso Irmão Diabo se incomoda Mais com o culto desse Que é o culto dentro da igreja Escute isso aqui A igreja Entrou Em um determinado propósito Porque nós vivíamos Uma época na qual Perceba que isso aqui não é sério Hoje em dia Está difícil ou não está difícil Encontrar Um crente entregando folheto Há quanto tempo Você não vê? Oh não Não tem Porque A gente se concentrou Dentro do templo Só quem é de Bíblia Vem comigo Teve um rei Que se concentrou Muito no templo E infelizmente Terminou Um pouco mal sucedido Salomão Porque todas as vezes Que a gente se preocupar muito Isso aqui é pra que é verdadeiro Com a aparência física Nós vamos prejudicar A nossa área espiritual Porque a beleza do espírito Não está em maquiagem A beleza do espírito Não está no seu nome E o que tem de gente Que o nome dele O paletão O sapato A gavata A saia Prega mais do que a sua própria Ei Jesus Vai comendo o seu bilhão aí Ei papai Ei Jesus Eu sei que Deus está sacudindo alguém aqui neste lugar O que o senhor está dizendo é Eu vou trazer você de volta ao meu propósito Eu vou trazer você de volta ao meu centro E até pra quem trouxe glória a Deus pra dar Aquilo que te estragou Aquilo que o diabo colocou em teu caminho E desviou você do meu centro Eu hoje estou arrancando com a mão forte E eu vou chegar a primeira E tua vida lá vai A glória desta última caça Será maior do que a da primeira Mas o tempo O tempo mudou E a bíblia diz A bíblia diz Que quando o tempo muda A gente vai mudando com o tempo Você percebe que Uma das tarefas mais difíceis Para um cristão Não é pedir perdão É voltar ao primeiro Amor Se você pegar agora A sua época de primeiro amor Você vai se lembrar Que você não tinha besteira Pra ir pra culto nenhum A sua época de primeiro amor Você caçava a vigília A sua época de primeiro amor Você chorava A sua época de primeiro amor Hoje em dia não Hoje o povo chora Com um sorriso maroto Essa palhaçada que está aí Só que a palavra de Deus Está dizendo Que o Senhor quer provar O seu amor Porque Deus não promete Deus provar Deus quer provar O seu amor E a bíblia diz E agora eu começo a pregar A bíblia diz Irmãos A bíblia não sou eu Que o Senhor Toma um profeta E quem é profeta Naquela época Uma figura santificada Separada Pra viver para Deus O Senhor toma um profeta E a palavra que o Senhor Derá a ele é Tome Isso aqui é terrível Tome uma Prostituta Irmãos Se você não pegar A misericórdia Tome uma prostituta E case-se Com ela Isso aqui é amor Se você acha que quem te ama É o menino que você está ficando Isso aqui bem devagarinho É amor Tome uma prostituta Tome uma prostituta Se você não entrar Você está mal demais E case-se E case-se com ela Porque o profeta Representará Jesus E a prostituta Representará A igreja Aleluia Alguém está entendendo Que eu estou tentando pregar Aqui hoje Nossa Tome uma prostituta Case-se com ela Agora a gente vai ter que entrar Na profundidade Porque tem característica A igreja Aleluia Representa a prostituta E o profeta Representa a Deus O profeta Está santificado Mas a prostituta Todos os dias De madrugada Ela sai Para se relacionar Com outros A igreja Se você não pegar Eu vou aí A igreja Somos nós Aleluia E a prostituta Está desvalorizando Pega A aliança Que o profeta Fez com ela E lá vai Esse profeta Buscou ela No cabaré Na mão de outro cabra E disse Mulher Eu sei da sua dificuldade Eu sei do seu defeito Mas o meu amor Por você É muito maior É lá embaixo Para o povo entender O meu amor Por você É a lei Da sua Peca Caracébria Oh terra É a lei É a lei Da sua Prostituição Caracauê Ei, mano Tem que entrar no espírito Para entender um rolo desse Porque o noivo Está vendo Olha Pega isso aqui O noivo está vendo O noivo está vendo A prostituta A prostituta Sai da cama Porque não conseguiu Se libertar Ainda Mas a bíblia Está sendo clara Em dizer que pela manhã Ele ainda está na cama Esperando ela Porque as misericórdias Do Senhor São a causa De nós não sermos Sabe para que eu estou pregando? Para quem está com essa conversa Que eu vou abandonar a igreja Eu abandonei o evangelho Porque eu vi o tal defeito O tempo passou Eu não consegui me libertar É minha filha O mundo não liberta pecado Mas a igreja Ela trata da sua ferida Tem que ser lá embaixo Não tem como Olhem para cá Pode pregar a verdade? Pode? Eu sei que é a última vez Que eu venho aqui Depois de hoje Escute isso Está vendo Essa dirigente Segunda oração aí? Está vendo Essa missionária Missionária evangelista? Está vendo Esses pastores aqui? Está vendo? Todos nós Temos a ver Com essa prostituição Eu desafio Quem é o super homem A mulher maravilha Que às vezes Não perde o equilíbrio Bora pregar a verdade hoje Cadê você que não perde o equilíbrio? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleco Ele é que manda Nas terras na gaia Eu amante Eu amante A neblôvia Subicanto Levadarei A Jeová está dizendo Mulher A Seara é grande E poucos são severos Foi por isso que eu me casei com você Não foi olhando a sua perfeição É porque a minha Seara precisa de trabalhadores Cata a mão de alguém Diga pra ele De vez em quando Mesmo todo errado Mesmo toda errada Dá pra sentir O amor de Deus em você Alguém levante a mão Que eu quero profetizar Hoje esse demônio Que está tentando arrancar a aliança E o tempo da prostituta Vai sair por terra Porque o Senhor chegou Primeiro Escute isso Escute isso Irmão Bora entrar na palavra Vem comigo aqui A prostituta Ela está sofrendo Porque quando Jesus se casa com você Você perde a sua Olha pra mim aqui Pra mim A sua independência Pegou rolo? Por que é que tem gente Que não quer casar com Jesus? Você acha que é por causa de quê? Os limites, irmã Prostituta Pega todo mundo Casada Você tem que entrar no vão Você tem que entrar Roupa de prostituta Nada contra É só pra você entender a linguagem Não estou ofendendo ninguém Mas se quiser se converter Jesus está aqui Roupa de prostituta Rascão aqui Só que depois Por que é que isso está mexendo Com a coelha? Por que é que está mexendo Com a coelha? Porque quando ela vai na loja A carne A carne dela Está pedindo Pra comprar uma roupa Que ela usava Na época da prostituição Aí o marido Não precisa gritar Ele dá uma olhada pra ela Ele pega E mostra A aliança Aí quando ela vê a aliança Ela fica triste Quem aqui nunca ficou triste Depois se converteu Quando acaba Você às vezes se empolga Aí eu tenho que pegar a verdade A velha criatura diz Eu estou aqui É desgraçada Querem sair Eu já tive vários Tem gente que pensa Que igreja é boca de fundo Aí o ex-traficante surge aqui A ex-barraqueira surge aqui Aí tem que chamar Ao invés de chamar o Espírito Santo Tem que chamar a Liana Cardoso É? Com a Fafá Tem gente que gosta Aí escuta Aí quer sair Aí vem ele Porque é crente que se converteu Isso aqui vai doer Vai doer Não precisa de pastor Nem de liderança O tempo todo Dizendo o que tem que fazer O que não tem que fazer Gente que se converteu Não precisa ser espalhaçada não E pastor Todo dia em reunião Todo dia chama de gabinete Todo dia uma folha De grupo Gente que se converteu Não precisa disso Ele mesmo é corrigido Pelo Espírito Eu tô falando de intimidade Rapaz Meu Deus E você sabe o que é intimidade? É quando você mostra o que aconteceu Sabe se você não tiver intimidade? De você estar na rua aqui Você fala aquela besteira Ah Espírito de Deus Sabe quando aquela fofoca? Tem homem que é fofoqueiro Sabe quando aquela notícia? Quando aquela notícia Vem aqui Da puta da língua Quando você vai largar Ah Espírito de Deus Que nem mãe ia falar Aí você Todo sem graça Aí quem tava perto de você Nossa mãe da fofoca Do que você Você ia falar o que mesmo? Ah não sei você que não é besteira Aí eu me esqueci Mentira Foi o Espírito de Deus É que travou você Sabe por quem que vai dar agora? Quem quiser aqui agora Pra o seu nome Não tá no meio da fofoca Que vai rolar por aí Pela mão de alguém Diga Deus te guardou De tanta fofoca Diga Deus te guardou De tanta traição Não profetiza Pra dar uma direção E ao arrancar Seu nega E você nem sabia E você vai chegar ao Pneiro Boa É que eu já vi de longe É que é nega Fica embaixo Lá embaixo Escute isso A prostituta está casada Com o profeta Eu não quero que vocês esqueçam Essa mensagem maluca Irmão E tem certas ordens Que Deus nos dá Ó pra cá Tem certas ordens Que Deus vai dar Pra quem tem intimidade Que ninguém vai entender Nada Né pastor? Deus às vezes vai pegar a gente No ministério Mas eu Eu quero Eu quero assim E na mulher de Deus Você que tá achando Que é sua carne Que é diabo É É cada sonho Que Deus dá Cada revelação E a gente Meu Deus Ele é cheio da minha carne Não é Ele é que ouro Terra minha na neve Deus tá conversando Com os íntimos É cada céus É Andas, tá descendo pra confirmar o sonho E a revela, caraê Canta e alegre, amado E sem a gás, eu vim confirmar O que te mostrei, negar O que te mandei fazer, me confirmar Passa pra não se arrepender, negou Entrega o recado que eu te mandei Entrega naquele depropor Entrega na campiação Que eu te mostrei na ganhação Ei, Jesus No barulho de lins Deus quer tomar os vasos de mão Que a pessoa A ordem de Deus é Case-se com a próstata Só que, irmão O profeta Ele desce Ele põe a aliança Só que ele está tendo o que lhe dá Com as dificuldades Da prostituta Daquela mulher Eu não estou falando de amor Fique disso Eu estou te falando de amor Verdadeiro Eu quero te explicar uma coisa A grande característica do amor É o so-fri-me Quem ama Só o so-fri-me É para os que tem uma menina aí A vez já riu aqui Tem uma menina aí Que vai continuar Sofrendo Porque o amor O amor Ele não escolhe Ele não Melhor dizendo Não vai pelo desenho Que você criou É por isso que a gente vê Uma menina bonita Com os caras feios Isso aqui não é confirmação Porque o amor Ele não tem nada O amor A paixão O amor Não tem nada a ver Com a aparência Eu vou falar um negócio Você sente falta Até dos seus defeitos É Tem uns varão Que deixa É Que urina Com a tampa Baixa Aí a varão não gosta Aí a varão não gosta Ele fazia ciência Segura aqui Segura aqui Segura aqui É só você entender O mensagem Porque o profeta Ama Porque Deus faz questão De forma Ama A próstito E há quem esteja E aqui é bastante Quem está de fora Do relacionamento Está dizendo Para o Zé Termina Vem pegar Vem pegar Eu vou te pegar Larga Pode falar no papo Daquilo Passou já Deu Ela te De acordo Queima ela Só que para os espirituais A gente vai entender Que eu e você Já deu Corno em Jeová O glória Diminuiu Que dia foi isso Que dia foi isso Quando você olhou para Deus Vem mãe E disse Eu não quero mais Lá em casa a situação está apertada Minha família está em crise A dispensa está vazia O auxílio O auxílio Não liberou Para mim Vou tocar em outra ferida A moça família Bloqueou Aí a gente olha para o céu E aí Deus Adeus E aí Filho E aí Cadê a obra Cadê a chamada Desviou Por quê Marcou o propósito Por quê Marou de orar De madrugada Por quê E aí Oh nossa Eu estou pregando aqui Para crente e não crente E aí Porque o nome está lá De madrugada Você é prostituta Para não ter se libertado ainda Ela dá uns puí Ela dá uns Umas fugidinhas De madrugada É um direto É qualquer um aqui É para dar esse papo De Eu sou Eu sou Totalmente Liberto Acima de quem? De mim? De mim? Meu Deus De mim? Irmão De vez em quando Quem aqui já usou droga Não minta para mim não Quem aqui já usou droga Quem usou droga E se converteu Sabe Sabe Ó escute isso De vez em quando Os barões aí Pô verdadeiro De vez em quando Irmão Não vê o cheiro Da 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 Miserável Né É você Do nada Você morar lá Não sei né A gente que mora em favela Às vezes É uns três que está fumando Pé da nossa casa Meio Mas tem vez que o negócio É do espiritual Né O diabo trazendo As lembranças E aí a sua casa Faz isso aqui Ó Aí automaticamente Senta do seu lado O Espírito Santo E o diabo E o seu ouvido Aqui Quem já enfrentou Essa batalha Diga agora Deus Sabe Aquela batalha Sintuã Aí O diabo Diz pra você Você é livre A vida é sua Chega Vá Faça Aí O que é que o Espírito faz? Começa a te mostrar As consequências Ele começa a dizer O que é que vai acontecer Se você fizer aquilo Ozeia está se casando Amor de Deus E o amor que Ozeia sente Represente Que o Senhor Sente por nós Eu estou tentando pregar Pra alguém aqui Que os seus defeitos Estão ali Mas o Espírito de Deus Em uma forma muito sábia Está dizendo Pra cada um de nós Pastor Quem foi Que Ele colocou Uma aliança Em nosso dedo E olhe pra cá Entenda uma profundidade nisso Chega o momento No qual Nós vamos ficar Envergonhados Olhe pra cá Vamos ficar Envergonhados Porque Todo mundo sabe Que Ele se casou Todo mundo sabe O que Jesus Fez com você E vai chegar Uma hora Que todo mundo Vai se perguntar Por que é que você Está fazendo isso Com alguém Que foi E pega Tão bom Pra você Eu quero Introduzir Uma mentalidade Totalmente diferente Da noite Que vocês O que foi Que a igreja Te fez De mal Estamos em um Culpa evangelístico Eu quero Que a igreja Interceda Essa não é a hora De querer Estar passeando Ou conversando Intercede O que foi Que a igreja Te causou Qual a ferida Que a igreja Te causou Foi a igreja Ou foi você Que dentro da igreja Se juntou E começou a andar Com pessoas erradas Foi a igreja Ou foi você Que viu O primeiro novinho A primeira novinha E disse Este é o meu varão Esta é a minha varoa E se decepção O evangelho Não fere O evangelho Cura O evangelho Transforma O evangelho Renova E nós Como igreja Estamos reunidos Aqui Porque o defeito Não está no noivo Você tem que sair Daqui Dizendo Deus Eu porcar Me arrancarás Eu poderia Ter aguentado Um pouco mais Aleluia Deus Eu poderia Ter chamado Líder Líder Para conversar Eu poderia Ter pedido Uma chuta Eu poderia Ter evitado Tanta coisa Da igreja Aleluia Não era Não era Para eu ter Desviado Antes da hora Não era Para eu ter Aleluia Deixado Descer Para o meu coração Não era Para eu ter Criado Rancor Onde Deus Só nos levou Não era Para eu ter Criado Rancor Era para eu ter Perdido Perdão Na Santa Ceia Igreja Não é Lugar De disputa Por cargo Irmãos A gente A gente Não é Aladim Para não Estar puxando Tapete Um do Outro Aleluia Esse negócio De dar Igreja É melhor Estar Pastor Mas Não São Não Mistério Mas Isso Isso Tem que Acabar O Noivo Está Deitado Esperando A prostituta Dizendo Eu aceito Você Na minha Cama Com Seus Alguém Levante A mão Para Se E adore Porque O Noivo Está Na Cama Eu sinto Temor Vem Soltando Sobre os Mouros Irmão Vale Para cá Enquanto Eu prego Essa mensagem O senhor Está tentando Dizer Alguém Aqui O que Nós Pregadores Às vezes Vacilamos E não Pregamos O Fim Vem Que Está Próximo Um dia O senhor Vai fazer Como está Escrito Na palavra Louco Louco E se hoje Eu te pedi A sua Nossa Só que Esse noivo Está esperando Para se relacionar Comigo E com você Aqui tem Crente Que me diz O espírito Que já tem Um tempo Que não Fala em Língas Que já tem Um tempo Que não É renovado É renovado Sabe por que Isso Porque quem É escolhido Por Deus Para viver A obra E fazer A obra De Deus Não vai Conseguir Ser feliz Em outra Área Da sua Vida O centro É renovado É renovado Eu sou Eu sou Tua noiva Apaixonada Te esperando Para começar a ser renovado E agora Vem Ele vem buscar a igreja E me gerou Amém Santo a neve Apaixonada E te esperamos Para as mãos Amém Amém Santo a neve Escarabamos E te esperamos Beboia! Oh, glória! Isso! Dispute isso! Lá embaixo! Diante de tudo que nós estamos ouvindo aqui agora Existe uma verdade que você precisa entender Isso! Diga a glória, igreja! Amém! Existe uma verdade que você precisa entender Nós estamos diante de um de um povo que tem essa oportunidade Só sai um pouquinho de frente dessa casa Isso! Senão... Aleluia! Uma verdade que precisa ser anunciada e que nossa geração está vivendo O defeito, irmãos nunca esteve em Cristo O defeito está em nós Aleluia! Só que tem gente aqui que concorda Que você Eu É pedaço de cavalo Ignorante Já tem gente que tem outra área da sua vida que... Que é complicado Tem gente que não consegue Irmãos Irmãos Essa palavra está tentando dizer pra mim e pra você Que tem alguém que está insistindo E apostando em você Aleluia! Aleluia! E a oportunidade De pregar a palavra Anunciar o evangelho De fazer o que o Senhor mandou Pivarou aqui a diaconisa ali na igreja Dirigente de oração Missionária Outro sou evangelista Presbítero, pastor Missionário Ministro Diáconos Obreiros Cooperadores Você tem que tentar A função do evangelho Deus pegou você Lá na merda que você estava Lá Ó pra cá Deus pegou você na merda que você estava Trouxe pra igreja Colocou uma aliança em seu dedo Colocou uma aliança em seu dedo Alguém está entendendo isso? Ele disse que através de você Eu vou mudar a sua família Eu vou mudar a sua família Eu vou mudar a sua família Através de você Eu vou mudar a sua família Eu vou mudar as suas amizades Eu vou transformar a sua vida Continue de não levantar Isso aqui é profético A única coisa que eu estou te pedindo É que você não largue a rede Nem o machado que eu te peguei Vem comigo A única coisa que eu estou te pedindo É que aonde eu te mandar Você vá Precorde Escute isso Baixa aqui comigo Até o microfone entrar no Espírito Escute isso Alguém já está chorando aqui Irmão Você tem que entender que a mensagem Essa está bem na grana A única coisa que o Senhor Está pedindo É que você Esteja disponível Como Samuel Esmi Aqui Tem gente Tem gente aqui que largou obra Nos lares que o Senhor Está me dizendo Tem gente aqui que já faz um tempo E o varor que não vai no ciclo de oração Tem pregadores aqui que pregaram mal E se decepcionaram e desistiram de pregar Tem alguém aqui que foi criticada Humilhada dentro da igreja Eu como pastor Quero te pedir perdão Em nome de Jesus Em nome de todos aqueles líderes idiotas Que são de idiota Que não sabe tratar a alma Que não sabe tratar a ovelha E pega microfone só para ofender Para ferir E não sabe curar Não traz olhos Como bom samaritano Passará feridas Deus está dizendo Eu sou o dono da igreja Eu te abraço Irmão Deus viu Tudo o que aconteceu E a estratégia do diabo foi essa De abater dentro da igreja E fazer você Criar trauma de crente Aqui tem gente que confiou demais Em alguém que estava dentro da igreja Desabafou infelizmente Essa pessoa Misericórdia Aí Jesus está dizendo Eu sei que te feriram lá dentro Mas quem caseu com você Fui eu Alguém pegou esse negócio aqui Quem casou com você Fui eu E eu Deus Estão preparando a brisco Para as minhas dovelhas E na praça de meu pai A multa Eu vou te dar um ministério Irmão pastor Eu não acreditei Eu não acreditei em homens de Deus Eu não crie muito nesse negócio E o Senhor disse Eu vou te entregar Irmão eu já passei Cada coisa aqui Eu nunca tive problema Com quem não é crente O meu problema É com crente Aleluia Porque infelizmente Está dessa maneira Só que tem dias Dentro do meu quarto Que ao invés de eu Me jogar na depressão O Senhor chega e diz Meu filho Não te assombres Porque eu sou a tua destra Alacalava chude Cantaraba Cantarabia Vem levantar a mão agora Vai receber renovo Vai levando Da parte de Deus Porque a parte de Deus Ela está dizendo Por causa de você Eu bebo ar Do corpo anούgil Eu bebo os carros de fogo AAAAAAAA Que Ir Christina A gente vai lá! Por que me vivi? Posso me salvar? Alguém está gravando isso aqui, pelo amor de Deus? Por que me vivi? Quem for na lá? Diga, mas eu pensei! Mas eu pensei em... É pra você que eu não estou, que você não desistiu! Está nas mãos! Está! Tem gente precisando de abraço, aí eu vou acertar! Eu, Jesus, por vindo está! Essa aqui é só pra quem conhece! Eu quero ser... Senhor amado, como um bar... Eu quero que eu vim dar um abraço nessa coisa aqui! Essa daqui é de trás! Cadê uma barona pra dar um abraço? Aqui, ó! Cadê lá de trás? É esse pra mim que tá ali, que tá ali lá! É esse pra mim que tá ali! É esse pra mim! É esse pra mim! É esse pra mim! É esse pra mim que tá ali! 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 Só você que não procurou quem pra dar um abraço aí, é que precisa! É, é, é... É, Deus tá te movendo aí! Tem varão lá em cima que precisa da terra! Ele está aqui nesse ano! O que Deus vai fazer é muito grande aqui dentro! Ele é churro! Ó que barulho lindo! Cheio de instrumento! Se você começar a adorar aí, você vai entender que a glória está aqui! veggie... Shallácea? Wait, where you are? Are you?" Hey! Hey, sure! Hey! Hey! Temple! Ele está passando e renovando, renovando Tem gente que estava por um fim na presença de Deus aqui nesse meu cantar Que chegou aqui e não suporta mais a situação de cantor Ele vai na garçura e com a galera Eita Espírito Santo E é por isso que o Espírito de Deus Ele trouxe essa palavra Para dizer para alguém aqui Eu não coloque os seus defeitos na frente do amor dele por você Ele já sabia que ela era projeitiva Mas o amor de Deus É muito maior, tem gente que ainda não entendeu Que a igreja é lugar de tratamento Você se lembra quando o Senhor falou a Pedro Então você não vai ser mais pescador de peixes, vai ser pescador? Quem aqui come peixe sem tratar? Pegou não, foi? Pegou não, foi? Aí Deus falou assim, você vai pescar Vai ganhar algo, mas difícil não é ganhar algo, é difícil E saber Tratar Aí tem gente Tem peixe que quando a obra é muito grande Ele é grande, aí demora Aí você tem que respeitar Porque sardinha Tratar rápido Corvina demora mais Porque o banquete será Manor Aí tem gente Aqui tem um monte de gente Que Deus tem uma obra linda Mas está deixando Pode falar, irmão? Trabalhe Fala mais alto Ei, cabra Deus não te impede em trabalhar, não A igreja está precisando do seu livro Mas esse trabalho está atrapalhando Sua vida espiritual Está sendo prioridade para você Você tem certeza que o varão que Deus te deu A varão que Deus te deu Vai te tirar da obra, do centro, da vontade Na última vez Por toda a minha vida Ó Senhor Ó Senhor Te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida Nunca, nunca, nunca E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel E me tira dessa conta Eu repito Tem gente pressando de abraço E me leva até os céus Já vi forno e terremoto Vento forte que passou Eu já vivi Eu gosto de cantar com a igreja Isso Oh amor As tua voz Deus quer descer aqui Reparei que Deus quer descer aqui E a tempestade Se acalma Na voz Ouça a palavra Ouça a palavra É escuta É escuta Para os que nele É Eita Jesus Eu quero fazer o que Deus manda Eu quero chamar os pastores Para me ajudar Tantos pastores Vem aqui Fica aqui a minha reta agora E eu quero Trabalhar agora Com a diretoria de Deus Irmão E você que é Intercessor aí Dirigente de todas as bocas Trabalhar para Jesus Eu quero convidar Vem comigo Adriano Mas eu estou a chorar Eu quero Convidar aqui Todo mundo Irmão Pastor Eu ouvi essa palavra E Infelizmente Eu Eu errei Eu errei Mas depois de hoje Eu quero Eu quero O meu relacionamento De volta com Jesus Mas entenda Eu não estou pregando Só para desviado não É para a gente Dentro da igreja Que Infelizmente Parou de fazer O que o Senhor Mandou a gente fazer Com medo das críticas Com medo do que vão falar Do que vão dizer Com medo de A, B e C E aí Quem vai perecendo É a obra Quem vai perecendo É as almas Que a gente vai Se der Ah porque é muita crítica Porque se levantaram Contra a minha vida Porque é isso E aí a gente vai parando De pregar Vai parando de fazer O que Deus colocou Nosso coração Tem gente que Deus Colocou uma obra Linda no coração Meu Espírito Santo 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 Espírito Oi Jesus Oi Jesus Pode Desviar Vai parando aí Quem é desviado Vai trazendo Quem não é crente Pra receber a sua oração Oh Agora cadê os crentes De autoridade Vamos casal Oh Jesus Pode Me desviar Me desviar E vai trazendo também Você que Pastor Quero força Pra me levantar Na obra de Deus Eu não tô conseguindo Tô te esperando No meu prato Pra te contar Os meus segredos Pra te lembrar O quanto eu Tem gente Tem gente que já tá descendo Chorando Na presença Oh Jesus Tô ansioso Pra te ver Pra te ver E passa E passa do meu barco No seu barco E toda a oração Atrás É pra você Toda a minha chave Precisa Fazer Pagá Dou ela Pra te ver Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Isso Deus quer trabalhar Não há casal Mas agora não Porque cada coração aí Quando está sozinho Ou sozinha Aleluia Tu conhece Eu amo Jesus Deus Me ajuda aí Pelo amor de Deus E também E também Vê toda a minha A quantidade de graça Que tá sendo Que é verdade Eu tô ansioso Vê 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 E quase todo dia Ele tenta Eu tô ansioso Dizem que no outro lado Eu não consigo nem me levantar Aqui é o meu tempo E eu, um desistir do outro lado Eu ia cantar Mas essa dor eu não consigo nem me movimentar Me chamar de Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado e vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra gente ver pra mim Vem me ajudar O chão me medirá Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Já sinto vontade de morrer Vem me ajudar Vem me ajudar E hoje eu vim aqui Pra dizer toda verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem me ajudar Eu te baguei até Vem me ajudar É o coração não tem mais zar Eu não consigo nem me ajudar Eu não consigo nem me ajudar Meu coração está aqui Deixa eu te ensinar É só me encher É só me ensinar É só me ensinar É só me ensinar E eu me sinto feliz É só me ensinar Lejava, seu patador Isso Relota lá E o rei Por que teu coração está batendo forte assim? Ainda está dizendo que não vai conseguir Eu sou o teu amigo filho E o rei De todas as promessas que eu fiz A ti Contra as velas do meu tempo e eu sei Eu sou o teu amigo filho Filho meu E tem que adorar meu filho Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Na minha mão se movimenta Tu tem que parar Parar de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação E na forneira eu te dou Por que Contra as te honrar Não adianta se exterminar Isso comigo não vai funcionar O mundo não tira E volta de ti Tu tem que refletar a mil Foi eu que te criei Foi eu que te criei Lá na cruz do Calvário Que querer refletar Fingindo ficar a reclamar Dessa prova não vou te tirar Só vai ficar rodando Como depois se reclamando Mas eu não te desligere Tu me adora Tu me adora Com os carros Esse medo vai passar E tu me adora e eu visita a tua casa Tu me adora e eu visita a tua família Tu me adora e eu visita a tua saúde Tu me adora e ninguém mais me ouvidas Tu me adora e eu exulto os demônios Tu me adora e eu visita a tua família Tu me adora e eu visita a tua família Tu me adora e eu visita a tua família Parar muita, porque eu envolto os demônios Eu tô falando do céu Mas tem que me adorar Para te reclamar Por que teu alguém me adora e te criei É pra te dar a vai te ser E em qualquer momento tu me adorar Vou piscar de ódio, esse tempo vai amar Quantas almas é teu, mano? Meu irmão, eu confesso que quem faz é Deus Tudo só quem já faz é Deus Faz o tanto de investida na minha saúde Pra contar aqui hoje Eu quero dizer, igreja Como é seu nome, João? Meu nome, João Meu nome dele Marcos Irmão, eu não sou de entregar essas revelações Um indivíduo, fala assim Mas estava... Eu preciso, você fica aqui, meu filho Cadê um círculo aqui? Mulher de Deus, homem de Deus Irmãos O Senhor Tem mais alma aí? O negócio vai estreitar aqui Irmão Enquanto eu estou aqui O Senhor me mostra Amém? Mais uma alma pra Jesus Você pode dar glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Cobreiro da casa do Senhor Glória a Deus Desceu chorando É... Irmão Eu conheço... Eu conheço o Bruno E... Mãe Eu quero dizer uma coisa A cada um dos irmãos O que tem de gente De mente maldosa Eu de vez em quando Eu já ouvi reclamando no carro Porque eu não converso com o Bruno Assim muito É de vez em quando Como Deus permite Eu não sei nada O que acontece no Rio Mas o Senhor Que sabe todas as coisas E não se engana Eu vejo duas ruas Me diz o Senhor E que isso fique gravado Duas ruas Que Satanás está projetando Uma tremenda guerra Duas ruas Não é três Não é quatro Duas ruas E no meio dessa guerra É... No meio dessa guerra No meio dessa guerra E no rei do acente De canto De amor De agarrar 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 No meio dessa guerra Que eu não posso abrir tudo Que tem gente que aumenta Que leva do dinheiro Muita coisa ruim aconteceu Seriam dias Plural Dias De perturbação Nesse lugar Mas o Senhor Chegou E quando eu olhei Para esse jovem O Senhor me mostrava Marcos Que esse jovem Ia nesse meio Não sei se se envolve Não sei o que ele faz Não sei o que ele faz Estou vendo hoje É que a caça Mas eu vejo uma senhora Andando por teu cabelo Eu vejo alguém Que acendeu Na mão E o Senhor quer desfazer O Senhor O Senhor quer quebrar O Senhor quer quebrar O Senhor quer neutralizar a igreja Toda estenda a mão pra cá Porque Deus chegou primeiro Na vida de nossos Que ele diga glória Você crê Meu Deus vai quebrar Eu quero em cada varão O varão disso aqui Que se pronuncia Não toque a mão Marcos Que Deus vai te fazer Essa tua valenda Você vai quebrar Senta certo Tem vaso aqui Senta certo Deus vai quebrar Você vai te fazer Ah 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 Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou E o ancho de morte ele pegou Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, 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 ele É isso aí Amém, tem um barco, cara. Amém, tem um barco, cara. Amém, tem um barco, cara. Amém, tem um barco. Amém. 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 Amém.